Oi, gente, boa noite. Bem-vindo ao SMT de Portas Abertas. Agora a gente vai dar início à palestra, à oficina de cantação de histórias. Quem vai apresentar é a Thaís, a Blondina e a Lívia. Aí eu passo a palavra para elas. Obrigada. Boa noite a todas, todas que estão participando. Então, essa oficina foi pensada a partir de um projeto de extensão que eu coordeno na universidade. Então, assim, nós estamos experimentando algumas atividades, algumas situações. Então, aí eu sou, meu nome é Thaís, eu sou professora da UFMT, do Departamento de Artes, no curso de licenciatura, e nós ofertamos, pelo Departamento de Artes, nós ofertamos o curso de licenciatura, o curso de música na modalidade licenciatura e na modalidade bacharelado. Então, são cursos, assim, embora sejam bastante próximos, mas tem bastante situação, assim, o campo de trabalho é bastante diferente. No curso de licenciatura, nós temos a formação do professor de música, aquele que vai atuar em sala de aula, trabalhar com crianças, trabalhar com adultos também. Então, é aquele que vai sair, ele vai ser o professor de música. No curso de bacharelado, nós já temos a formação do profissional em música, do bacharel. Então, ele vai atuar em diferentes perspectivas. Nós temos no nosso curso o bacharelado em instrumento, o violino, violão, canto, e ainda o bacharelado em regência e composição. Então, o que nós estamos trazendo aqui é o nosso curso de extensão música com crianças, nós temos a atuação de alunos dos dois cursos, tanto da licenciatura como do bacharelado. Então, é isso que é um pouquinho, né? Agora, no caso, nesse caso, a Blandina, que é do curso de licenciatura em música, ela vai falar um pouquinho sobre ela. e a Lívia também, que é do curso de bacharelado, e aí ela também vai se apresentar. Então, Blandina, se apresenta, por favor. Boa noite a todos. Eu me chamo Blandina Martinho, sou do curso de licenciatura em música aqui na UFMT, em Cuiabá, muito grosso. Tenho 25 anos. No momento, sou bolsista da Unicelva, onde a gente atua num projeto de extensão, que é musicalização para bebês. Está sendo uma experiência muito incrível, muito gostosa, trabalhosa também, né? Ser professor não é fácil, e é para quem gosta também, porque a gente tem que planejar a aula, temos que ser muito criativos, temos que gostar de trabalhar nessa área. e eu estou achando uma experiência, assim, muito legal, porque eu nunca trabalhei com criança tão pequena, tipo, de dois anos, três anos. Eu sempre trabalhei com a faixa etária de seis a doze anos, né? Que eu gosto do resultado mais rápido. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças menores, a gente exige mais paciência da gente, para que a gente entenda que é no tempo deles, que às vezes eles vão estar zanzando, enquanto você vai estar dando aula, você tem que ficar tranquilo, falar, não, é assim mesmo, está tudo bem, mas eu estou gostando bastante e eu quero ser professora de crianças, inclusive. São seres humanos que eu gosto muito, muito, muito. É criança, eu me dou muito bem. E é isso. Eu vou passar agora para a Lívia, para ela se apresentar. Boa noite a todos. Sejam extremamente bem-vindos à oficina de hoje. Meu nome é Lívia, eu sou aluna do bacharelado, a minha habilitação é em canto, como a professora disse, o bacharelado contempla várias modalidades, né? Dentro da nossa universidade, nós temos bacharelado em composição, bacharelado em violão, o meu bacharelado em canto, bacharelado em clarinete. Acredito que tem mais algum. Pode falar, professora. Sim, em regência, eu vou haver me esquecido da clarineta, me desculpem, em regência, o bacharelado é instrumento violino, clarineta, violão, canto, regência e composição. Isso, é. E é uma área bem ampla, então, todos aqueles que gostam de música, assistindo, são muito convidados em vir fazer parte do curso conosco, porque ele abrange realmente muitas habilidades diferentes. Bom, o bacharelado em canto, especificamente, apesar de muitas pessoas perguntarem, existe bacharelado para cantar? Existe bacharelado para cantar, e é uma experiência fantástica. Com uma grande abertura de áreas para trabalhar também, além de sermos também professores de as áreas musicais, como eu estou agora como professora de musicalização, eu também posso dar aula de canto e reger curais, enfim, é uma área bem ampla, então, eu espero que vocês gostem da nossa oficina, que vocês se sintam realmente convidados e abraçados pelo nosso curso para prestar o vestibular e vir cursar conosco. Obrigada, Blandina, obrigada, Lívia. Aí, só uma correçãozinha, na fala da Blandina, o nosso curso, porque, na verdade, esse curso de extensão, ele começou, na verdade, como musicalização com bebês, então, não é nenhuma correção, é uma atualização. Então, o curso começou como musicalização com bebês, lá em 2015, que nós começamos o projeto, e aí, o que aconteceu? Nós fomos ampliando a faixa etária, ampliando o número de turmas, né, e hoje, por conta dessa ampliação da faixa etária, então, a gente, nós mudamos o nome do curso, do projeto, do projeto, né, daí a gente optou por colocar, então, música com crianças. E, bom, então, e aí, o que acontece? Nesse projeto, né, tanto na área da licenciatura, né, como na perspectiva do bacharelado, nós trabalhamos com sensibilidade, né, com a sensibilidade, com a creatividade, e enquanto professor, nós precisamos, o que? Proporcionar atividades que sejam agradáveis, né, que os nossos alunos gostem de fazer, né, e que eles se sintam atraídos por aquele conteúdo que nós estamos trabalhando, pelo que a gente está propondo. Então, muitas vezes, o que a gente vai usar, né, essa questão, e aí é que entra, né, o nome da oficina, é a cantação de histórias, a gente não escreveu errado, tá, não, é contação de histórias, é cantação mesmo, por quê? Porque essa cantação das histórias, nós vamos propor que as histórias, elas não sejam somente contadas, mas que elas sejam cantadas também, porque quando nós estamos ouvindo uma história, quando, nem quando nós estamos, nem somente quando nós estamos ouvindo histórias, em qualquer situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a gente se lembra de alguma canção, a gente se lembra de alguma música, né, às vezes, só de ouvir, sentir o perfume de algum, de alguma comida típica, já nos lembra de alguma situação, não é verdade? Então, é a mesma coisa com a música, né, nós vivemos situações e por várias vezes a gente se lembra de músicas que nós já ouvimos, que nós já cantamos, que a gente viveu momentos bastante expressivos com essas músicas. Então, por isso, o termo cantação de histórias. E esse recurso, né, essa questão do entendimento da canção ou então do entendimento de uma determinada situação a partir das sonoridades, a gente trabalha em diferentes perspectivas, tanto na licenciatura como no bacharel, tanto pelo licenciando como pelo bacharelando, né, ou, se vocês preferirem, tanto pelo professor, depois que ele termina a faculdade, ele vai trabalhar em sala de aula, como também pelo bacharel, quando ele vai exercer a sua profissão. E aí, Blandina, você pode contar um pouquinho pra gente como que seria essa, nessa perspectiva da educação musical, como que é essa história, né, de história contada, de história cantada, a partir das sonoridades, a partir das canções. E aí, depois, a Lívia vai falar um pouquinho sobre como que é essa vivência na perspectiva do bacharelando, né, no caso, a situação dela. Vamos lá, Blandina? Então, complementando o que a professora estava falando sobre a cantação de história, né, a cantação e a contação de história é uma ferramenta muito importante, principalmente para a musicalização e para os professores, porque, assim, para a gente trabalhar com crianças, para conseguir a atenção delas é muito difícil, né, e quando a gente entra com a cantação de história, porque a música é algo que encanta todo mundo, né, então, quando a gente entra, por exemplo, começa a contar uma história, era uma vez o Joãozinho e o pai dele estava construindo um caminhão para ele e a gente faz o som do caminhão, o som do martelo, isso chama a atenção da criança, e de repente a gente começa a colocar imagens lúdicas, porque com criança a gente precisa ter muita criatividade e trabalhar ludicamente com ela, né, principalmente quando a gente vai ensinar música, porque na música tem muitas coisas, a gente não vai chegar, por exemplo, e falar para ela, essa aqui é a semínima, que é o nome de uma figura musical, não, a criança vai olhar para mim e falar o que você está falando, né, então a gente chega com a contação de histórico, com a cantação de história também, é muito importante, ajuda a criança a ter a criatividade também, porque quando a gente inicia uma história que tem música, que tem som, que pode ter o som da natureza, que pode ter o som do relógio, né, porque o professor tem que ter muita criatividade também, chama muita atenção da criança, não só da criança, como do adolescente também, né, se para a gente adulto, quando a gente vai ouvir uma história e tem algo só escrito, a gente já dispersa, imagina uma criança antes de a gente mostrar um livro para ela, que só tenha coisas escritas, elas vão ficar totalmente, não vão, assim, prestar muita atenção em você, então quando a gente coloca uma imagem com som, nossa, é uma coisa assim que chama muita atenção e prende a atenção delas, porque dá para ver que os olhinhos delas brilham quando a gente faz algum som de algum bicho, quando a gente faz algum som de algo da natureza, ou a gente faz o som do caminhão, e aí a gente pergunta para a criança, e agora? Agora vem o cantar dos pássaros, como será que é o cantar dos pássaros, né, e a criança vai fazer do jeitinho dela, porque isso vai estimular a criatividade na criança, então a contação de história é muito importante para a educação musical e para educadores, né, e aí vem também, engloba, a paisagem sonora, que é o estudo e análise dos sons do universo, do ambiente onde a gente vive, pode ser ele da natureza, pode ser o som humano, pode ser de indústria, da tecnologia, né, que isso surgiu através do Murray Schaefer, é compositor, escritor, pesquisador, e ele montou um grupo para se estudar e se analisar a paisagem sonora, se chama Paisagem Sonora, porque a gente, por exemplo, a gente pega um campo de futebol, se for trabalhar com adolescentes, dando um exemplo, quando eu fui do PIBID, nós fomos dar aula em uma escola aqui em Cuiabá e o tema era Paisagem Sonora e a gente ficou, meu Deus, como que eu vou trabalhar com adolescente, porque é difícil trabalhar com adolescente, né, e aí a gente pegou o campo de futebol, que era uma coisa que eles gostavam, inclusive as meninas gostaram também, porque a gente fez, a gente perguntou que som que tem dentro de um estado, de futebol, ah, tem um som, eles fizeram um som de gente xingando, a gente cortou isso, né, a gente falou para eles fazerem pi quando fosse xingar, tem o som do apito do juiz, tem gente vaiando, né, uuuuh, e aí a gente faz o som dos lugares, a gente não fala, ah, o som vaiando, não, a gente faz o barulho, o som vaiando, né, tem o som quando a gente chuta a bola, isso, então a contação de história engloba tudo isso e é muito importante e é muito gostoso quando você consegue trabalhar isso dentro de sala de aula, porque você vê o resultado depois de um tempo e é muito legal, é muito gostoso, estimula a criatividade na criança, no adolescente, no professor e é muito bom, gente, experimentem, inclusive, depois, quando acabar aqui, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, Santos Futebol Music, né, do Gilberto Mendes, vocês vão ver, é uma coisa, é uma experiência muito legal, porque ele é um regente, ele tem uma orquestra em cima do palco e ele faz a plateia participar, é a paisagem sonora e é um estádio de futebol e é muito legal, porque ele levanta placas e a plateia, gente, é muito incrível, vocês precisam assistir, se vocês quiserem anotar, eu não sei se eu posso escrever aqui no chat, né, para vocês assistirem, para vocês terem uma noção do que é paisagem sonora, porque é muito legal e quando você faz isso com criança, com adolescente, você fica assim, meu Deus, que coisa incrível e é isso, vou passar para a Lívia agora, tá bom? Antes da Lívia falar, deixa eu só aproveitar essa empolgação da Blandina, né, porque todos nós, né, não só a criança, a Lívia está falando muito, a Blandina está falando muito em criança, adolescente, porque ela está empolgada, porque ela está, assim, como é que eu vou dizer, envolvida nessa questão da educação musical, né, mas até nós, né, sem ser nessa perspectiva de educação musical, né, se nós abrirmos mais os nossos ouvidos e a gente sair nas ruas ouvindo todos os sons que estão acontecendo e, então, vai ser muito mais atrativo e a gente vai gostar muito mais de andar na rua, né, eu tive uma experiência semana passada no, porque eu sou professora no curso, eu também sou professora no curso, no programa de pós-graduação e estudos de cultura contemporânea e trabalho justamente a seleção da paisagem sonora e, e assim, o depoimento de um aluno na semana passada foi assim, que ele foi andar na rua e ele nem imaginava tantos sons que ele poderia ouvir na rua, né, então, e, e é engraçado, assim, e é cativante se você vai pra rua e você começa a criar as suas próprias histórias, né, ligando um som com o outro, mas agora eu vou deixar a Lívia falar porque ela já deve estar aflita ali também, ah, não vai sobrar nada que eu falar, vai lá, Lívia. Bom, eu vou falar, então, sobre a contação de histórias e sobre a cantação de histórias, mas uma perspectiva de uma Bacelã-Landa, que é uma perspectiva mais performática, diferente da área da licenciatura. Bom, a contação de histórias, ela surge muito antes da escrita, porque desde o princípio se tem essa necessidade de repassar aquilo que foi, aquilo que aconteceu na vida, né, esses fatos históricos, através da oralidade. E ao longo de todos esses milênios de experiências que nós temos, vamos desenvolver várias possibilidades de se contar e de se cantar essas histórias. hoje nós utilizamos essas possibilidades, né, da paisagem sonora, tudo, dos instrumentos, dentro da musicalização, mas também nós temos um exemplo muito claro disso, pensando em performance, que é a ópera. Porque a ópera é essa união de música, história e alta performance, né? Eu acredito que todos, pelo menos um trechinho, já devem ter um pouco de noção de como funciona uma ópera. E a ópera, então, é esse jeito de se contar a história através do canto, acompanhado de orquestras, de dança, e normalmente não existe um diálogo ali. É sempre cantando as falas e de uma forma muito expressiva, os atores e os cantores, eles vão demonstrando aquilo da história, aquilo que precisa ser passado, todo o contexto, e isso vem através da música, também do cenário, do vestimento. Então, a contação de história e a cantação de história dentro da performance, dentro, pensando no bacharelado, é um bom exemplo nós pensarmos nisso. E que também entra dentro da licenciatura, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em fantoches, se nós pensarmos em figurinos para contar uma história para os nossos alunos. Então, o bacharelado, apesar de muita gente imaginar que ele está à par da realidade, mas ele pode ser envolvido. Então, quando nós usamos a nossa expressividade, quando nós usamos a nossa criatividade para cantar uma história, para criar uma cena, para criar um cenário, toda essa questão performática também nos auxilia para chegar no resultado, que é contar uma boa história e passar para os nossos alunos de forma lúdica aquilo que nós queremos. Agora, contigo, professora Thaís. Então, e aí, a Lívia fala, né? Esqueça a questão, muitas vezes, não tem um texto falado, né? Um texto nesse contexto da obra e tudo. e a gente faz isso também num processo, né? De educação musical. A gente pode conduzir uma história, um conto sonoro com uma narração, né? Em que vai ter um narrador e esse narrador vai contando a história e, ao mesmo tempo que ele vai contando a história, os eventos sonoros vão acontecendo e, como também existem também os contos sonoros que nós não temos um narrador, né? E aí, os eventos sonoros, eles vão acontecendo, eles vão interligando e vão contando a história por si mesmos, sem a necessidade de um narrador. E não pensem que isso, essa questão de não ter um narrador, o fato de não ter um narrador vai criar uma confusão, porque não vai, né? Quando a gente vai ouvindo os sons, nós mesmos vamos construindo a história, né? Às vezes a gente chega em algumas situações meio escabulantes, né? de que um entende uma coisa e, na verdade, a história da outra, né? Mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes a gente consegue entender a história que está sendo contada ali nesse conto sonoro sem o narrador. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje, na verdade, é... nós vamos contar uma história, e, na verdade, assim, eu acho que a gente vai contar uma história e que vocês já, assim, já pelo menos ouviram falar ou já conhecem a história, né? Mas a gente vai arriscar e a gente vai contar aqui e a gente espera realmente que vocês gostem do que a gente vai fazer. se não gostarem, coloquem ali no chat e eu acho que vai servir para a gente refletir também sobre isso e melhorar cada vez mais a nossa atuação em campo profissional, né? Então, o que nós vamos trazer hoje, o que nós vamos contar aqui, é a lenda do Uirapuru. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, nunca, assim, quando eu ouvi falar, né? O Uirapuru, mas o que é o Uirapuru, né? Então, eu ouvi algumas canções antes de ir atrás de ver o que é o Uirapuru. Eu lembro que minha mãe gostava demais dessa música do Uirapuru e tudo. Então, aí foi, despertou minha curiosidade e aí eu fui, então, pesquisar o que era o Uirapuru. Então, não sei se vocês sabem, se vocês também tiveram essa mesma curiosidade ou se vocês são mais espertos do que eu, e já ouviram a primeira vez e já foram atrás para ver o que que era, mas o Uirapuru é um pássaro e é um pássaro, assim, da Amazônia brasileira e ele tem um canto e esse canto, assim, é um canto muito raro e muito diferente dos outros pássaros. É lógico, cada pássaro tem o seu canto específico, o seu canto característico, mas o Uirapuru, ele é, quando ele canta, diz a lenda do Uirapuru que quando ele canta, a floresta inteira fica em silêncio só para ouvir a melodia que ele está entoando. Então, aí eu vou pedir para colocar só o, para quem não tem oportunidade, não teve oportunidade de conhecer, para colocar o vídeo do canto do Uirapuru. E aí do Uirapuru, eu vou Tchau. 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 Lindo esse canto, né? Então, o passarinho, o Irapuru, ele tem um canto muito lindo. Eu adoro o canto do passarinho. Espero que vocês gostem também. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhecia, lógico. Bom, então, o Irapuru, como eu estava dizendo, o Irapuru, ele vive na Amazônia Brasileira, né? E quando ele canta, toda a floresta fica em silêncio. Só que quando o Irapuru não canta, a gente consegue ouvir vários outros sons nessa floresta. Então, o Irapuru, ele vive na Amazônia Brasileira, né? O Irapuru, ele vive na Amazônia Brasileira, né? E aí E aí O que é isso? O que é isso? Os compositores eruditos gostam tanto desses sons da mata, sons dos pássaros, inclusive do Irapuru, e se comprometem e fazem canções, criam músicas homenageando a mata, homenageando esses pássaros. E vou trazer um exemplo para vocês, olha só, tem um compositor chamado Chico Buarque, garanto que vocês já ouviram falar, e ele fez uma música com essa temática de pássaros, de mata, e está certa sim, que essa música que a gente vai falar, não é essa música, mas muitas músicas de pássaros também têm algum sentido dúbio, muitas falam de amor, e outras com duplo sentido ali, falando de política, falando do contexto político, do contexto social que nós vivemos. E que é o caso, por exemplo, da música Passaredo, do Chico Buarque, que foi uma parceria do Chico Buarque com o Francis Haim, ela foi lançada em 1976, e ela tinha uma forte conotação política, de resistência à ditadura na época, e nessa música, olha só que interessante, o Irapuru é citado, e até eu perceber, ir atrás do Irapuru e tudo, eu nunca tinha me dado conta, nunca tinha prestado atenção, que o Chico Buarque, lá na música Passaredo, tinha falado do Irapuru. Não é mesmo, Andina? Pois é, essa música fala sim, né, sobre o Irapuru, é uma música que fala o nome de vários pássaros, e uma crítica também à ditadura, como a professora disse, mas também conversando com os pássaros para que eles fujam dos homens, né, porque caçavam muitos pássaros, e são pássaros raros, então, é uma música mais conversando assim com os pássaros para eles fugirem, tanto que quando eu for mostrar a música, cantar para vocês, vocês vão ver algumas partes que falam muito cuidado, que o homem vem aí, né, manda o passarinho embora, show, para tomar cuidado com os homens. Eu vou cantar um pedaço dessa música para vocês, espero que vocês gostem. Eu vou cantar um pedaço dessa música para vocês, espero que vocês gostem. Eu vou cantar um pedaço dessa música para vocês, espero que vocês gostem. Eu vou cantar um pedaço dessa música para vocês, espero que vocês gostem. Música Música E aí tchau, tchau, tchau E aí tchau, tchau E aí tchau Tchau, pescador martim Some rolinha, andando durinha Te esconde bem, te vi Boa bicudo, boa sanhaço Vai juriti, vai juriti Bico calado, muito cuidado Que o homem vem aí 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 É essa música, linda, né? Olha, eu amei essa música Não conhecia essa música, inclusive Mas é uma música muito verdade, né? Tem que tomar muito cuidado, os passarinhos E antigamente, por conta da ditadura Muito cuidado, o homem vem aí Serve para os dois, tanto para os pássaros Quanto para aquela época da ditadura E é isso Obrigada, Vandina Bom, então Então, a gente já sabe que o Irapuru é um pássaro que vivia na floresta Que vive na floresta, na verdade E que muitos compositores lançam mão de temáticas de mata e de pássaros Para comporem as suas canções Bom, agora nós vamos voltar, então, agora para a lenda do Irapuru Bom, diz a lenda Que o Irapuru foi um jovem índio Apaixonado pela filha do cacique da sua tribo Só para a gente se familiarizar um pouco com os cantos da tribo Porque, na verdade, os índios cantam E o seu canto é bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, para a gente se familiarizar um pouco com esses cantos Então, lá se cantavam canções mais ou menos assim Arati, Guarati Arati, Guarati, Jaci Urumi, 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 Cari Bem diferente, né? Bom, então, lá eles cantavam e eles cantavam bastante E esse índio, como eu falei, ele era apaixonado pela filha do cacique E como ele era, não era, era um amor, na verdade, era um amor proibido, né? Os dois se amavam, né? Tanto a filha do cacique amava também esse índio E o índio amava a filha do cacique Mas ela era a filha do líder da tribo Já imaginaram isso? Ela era a filha do líder Então, e por ser um amor proibido Eles não podiam levar adiante esse amor E o amor que eles sentiam um pelo outro Era muito forte Então, certa vez Como sempre tem uma certa vez em toda a história O chefe da tribo pegou os dois juntos E ele ficou com, assim, tanta raiva do índio Que ele expulsou o índio da comunidade Ele não podia mais ficar ali entre eles E aí, assim, o índio ficou muito triste Ele teve que ir embora da tribo Mas ele foi embora, mas com uma tristeza muito grande Porque ele não iria, assim, nunca mais ele iria ver a filha do cacique Ele nunca mais iria ver o amor Que, na verdade, era o amor da vida dele E aí, conta a lenda ainda Que ele se retirou em uma noite de luar E enquanto ele caminhava pela floresta Ele sentia os beijos do vento E, à medida que ele ia andando E ia sentindo o vento no seu rosto Ele ia se lembrando, né Dos beijos da amada Do abraço da amada Ele foi sentindo, assim Um desespero muito grande No meio desse desespero No meio desse desespero Vem um canto na mente dele Ele começou a se lembrar Ela morena Deixada pelo vento Imagem transparente Se uma noite de luar Vais embora Amorosa E o desespero, então, foi tomando conta da alma naquele índio E o desespero O desespero Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então, quando Tupan, quando Deus Tupan viu todo esse sofrimento, ele sentiu uma grande afeição pelo índio. E o transformou, então, em um passarinho, o Irapuru, que canta poucas vezes por ano, uma melodia perfeita e lindamente elaborada. E daí, na forma de passarinho, o jovem índio voltou para a aldeia e, na sua volta, ele encantou a todos com a sua música. Todos os índio, então, se encantou com o cantor, se encantou com o cantor, se encantou com o cantor dele, legal. E aí, ele se sentia, então, como se tivesse sido chamado para ficar perto da sua amada. Tão grande era o amor, então, como se tivesse sido chamado para ficar perto da sua amada. E aí, ele se sentia, então, como se tivesse sido chamado para ficar perto da sua amada. E aí, ele se sentia, então, como se tivesse sido chamado para ficar perto da sua amada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Minha floresta de joia Tu, o que das brilho da sombra Brilhas também lá na praia Beija a flor me mandou Embora Trabalhar e abrir os olhos Estrela da água Tudo que ama e chove Some na curva do rio Tudo é dentro e fora Minha floresta de joia Tem a água, tem a água, tem aquela imensidão Tem sombra na floresta, tem a luz no coração Tem a água, tem a água, tem aquela imensidão Tem sombra na floresta, tem a luz no coração Tem a água Tem a água, tem a água, tem aquela imensidão Tem sombra na floresta, tem a luz no coração E assim então, com a benção do Deus Tupã Ele poderia mais uma vez continuar Mais uma vez estar perto da amada E continuar e ficar perto dela o tempo todo Dizem que o canto e a presença do Irapuru Trazem boa sorte Então com o resultado Por acreditarem nessa lenda De que o Irapuru traz essa sorte Ele é muito procurado E atualmente O Irapuru corre o risco de extinção Justamente por conta Dessa crença E dessa vontade Do ser humano De boa sorte Dizem que quem tem o Irapuru E aí o Irapuru empanado Ou preso na gaiola Ele vai ter boa sorte E vai ter sorte no amor E daí então Algumas canções foram criadas E acho que a Lívia agora A Lívia vai falar um pouquinho Na Lívia Da canção que a gente escolheu E especificamente Para essa oficina Eu espero que vocês tenham gostado De chegar até aqui E, bom Essa música que nós escolhemos Ela é uma das tantas Que falam sobre a história do Irapuru E eu gostaria muito Que vocês prestassem atenção Em como essa cantora Contou essa história Qual foi esse enredo E como ela fez essa junção E aí depois que nós assistimos Mas eu volto aqui E a gente comenta Um pouquinho sobre ela Certa vez de montarinha Eu desci o Paraná O caboclo que remava Não parava de falar Não parava de falar Que caboclo falador Me contou do lobisomem Da mãe d'água do Tajá Disse do jurutaí Que se ri pro loá Que se ri pro loá Que caboclo falador Que mangava de visagem Que marcou o surucucu E jurou com padulagem Que pegou o Irapuru Que pegou o Irapuru Que caboclo tentador Caboclinho, meu amor Arranjou pra mim Um do roxo pra pegar Um zinho assim O diabo foi senhora Não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho Pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar O seu bem querer O seu bem querer Ora deixa ele pra lá Muito boa Essa é uma música muito interessante Porque principalmente depois dessa De como vocês ouviram nós contando essa história Dá pra entender como é fácil As possibilidades de se cantar uma história Assim como nós fizemos Intercalando instrumentos Intercalando música Com o narrador Ou então cantando literalmente a história E a música Ela é tão mais abrangente Que ela nos possibilita Formas diferentes Dentro de tantas Dentro de uma coisa escolhida Então por exemplo Como ela vai cantar Como ela cantou uma música Dentro do fato dela cantar Existem milhares de possibilidades Ela poderia ter contado Essa música como se Ela estivesse querendo pegar o Irapuru Ou como se ela estivesse triste Por não ter pego o Irapuru Mas vocês percebem como ela estava Primeiro contando ali Ok Que ela estava ali então Andando muito provavelmente ali Na área amazônica Andando ali em barco E aí o caboclo falava Falava Então depois que ela descobre Que ele pegou o Irapuru A coisa muda de história E ela gostaria de ficar com o Irapuru Daquele caboclo Então vejam só Como ela demonstrou A história do Irapuru Como ela nos mostrou A importância do Irapuru De uma forma completamente diferente Da que nós fizemos aqui Contando a história Então eu espero que vocês Utilizem um pouco dessas ideias Que vocês criem histórias Que vocês cantem histórias Que vocês possam pensar Nas suas próprias histórias Da maneira única e particular De cada um E que tenham gostado Da nossa esquina É, está reforçando Depois você fala Dordina E só reforçando O que a Lívia falou Que vocês criem As suas próprias histórias E a partir das sonoridades De todos os tipos de sonoridade Não só das canções Que utilizem essas canções Contando uma história Mas também da sonoridade Que vocês ouvirem Luz do dia a dia Desculpa, Blandina Tinta rompida Não, eu só ia agradecer mesmo Obrigado pela sua oportunidade Obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham gostado Que vocês tirem bons proveitos daqui E é isso, tá bom? Um beijo para vocês todos Antes de encerrar Eu não sei se rolou Alguma curiosidade Mas eu gostaria de mostrar Alguns instrumentos bacanas Que nós usamos aqui Né? Então, para fazer o som da chuva Ou do som da mata No geral Nós usamos esse círculo Que tem várias pedrinhas aqui dentro Eu usei um instrumento Nós usamos esse instrumento Para fazer... É muito gostoso esse instrumento Eu usei também Lixo Opa, aqui Lixo Ou seja Se faz música Até com material de construção Usem bastante a criatividade E eu usei também Uma flota muito interessante E bem diferente Para fazer o som dos pássaros Ou do vento Ou de qualquer coisa Que a nossa imaginação Conseguir captar com esse som Por exemplo Era para ter usado o sino Mas eu esqueci Bom, então foram esses os instrumentos Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa oficina Muito obrigada Por terem estado conosco Um beijo, gente Obrigada Queria agradecer vocês Por aceitarem participar da oficina E eu queria agradecer Todo mundo que assistiu E vou encerrar essa Mas tem muitas outras pelo site Então vamos assistir mais palestras Tchau, gente Obrigada, viu? Obrigada a vocês Pela oportunidade Obrigada 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 Obrigado.